A profecia se cumpriu como previsto Morreu por nós o Messias, Jesus Cristo Saiu da cruz e entrou para a história Hoje recebe o louvor e a glória Pra salvar o homem ele se entregou Com o seu sangue ele me lavou Assumiu a minha culpa, levou o meu pecado Pra que hoje eu pudesse ser perdoado Fez por mim o que eu jamais poderia fazer Eu não tenho palavras pra descrever Depois do terceiro dia ressuscitou Quebrou as correntes, me libertou Mas que vencedor pelo Senhor eu sou Porque um dia sua morte me salvou Viver eternamente sem me preocupar Hoje sempre, sempre seu nome vou louvar Vem comigo louvar, adeus Vem comigo louvar, adeus Vem comigo louvar, adeus Vem louvar, vem louvar Não tente me dizer que eu tô errado Talvez você esteja enganado Vivendo uma vida cheia de pecado Sua confusão vou ser desnorteado Um dia alguém te falou de salvação De como isso mudaria o seu coração A verdade dói pra quem não quer entender Dos próprios erros se arrepender Me diz aí o que você vai fazer Mano a palavra de Deus tem poder Um milagre na sua vida vai acontecer Quando você decidir se converter O tempo tá passando não deixe ele passar Essa decisão só você pode tomar Fica ligado, presta atenção Chega mais, vem comigo no refrão Vem comigo louvar, adeus Vem comigo louvar, adeus Vem louvar, vem louvar O rap é o choque, bem-vindo ao hip-hop Aqui ninguém tá pra ganhar ibope A salvação de muitos manos é real Aqui o bem sempre vence o mal Olha ao seu redor o que você tá vendo Milagre de Deus acontecendo Cura, libertação, transformação Mudança de vida, receba a unção Bem-aventurado quem vem em nome do Senhor Pregar sua palavra e falar do seu amor Nos presídios, nos hospitais Nas grandes capitais Multiplica e é assim que se faz Aumenta o volume e coloca o meu CD A partir de agora o inferno vai tremer Mesmo que você não tenha o microfone Vem comigo louvar o seu nome Vem comigo louvar, adeus Vem comigo louvar, adeus Vem comigo louvar, adeus Vem louvar, vem louvar Vem comigo louvar, adeus Vem comigo louvar, adeus Vem comigo louvar a Deus Vem louvar, vem louvar Vem comigo louvar a Deus Vem comigo louvar a Deus Vem comigo louvar a Deus Vem louvar, vem louvar Vem comigo louvar a Deus Vem comigo louvar a Deus